Pessoal, continuando o passeio aqui no aquário de Balneário Camboriú, a gente vai já conhecer o polvo. Fique aí com as imagens. Olha aí pessoal, como esse animal é incrível. Ele tem vários braços. Olha aí nas imagens. É incrível ou não é? Ele é predador pessoal. E se alimenta de peixes, de mexilhões, de siri. Aí pessoal, vocês podem se perguntar. Mas eu vejo ele todo mole. Ele não tem rigidez. É porque pessoal, ele não tem esqueleto. A sua única parte mais rígida é o seu bico. E aí ele utiliza também para quebrar conchas e outros custaços. Pessoal, nós somos o canal Casal Salviano. Mas a gente acredita pessoal, que vocês preferem ficar com essas incríveis imagens do polvo. Olha só que legal. É incrível. Curiosidades do polvo. O polvo pessoal tem três corações, tem um cérebro. Ele pode soltar uma tinta escura na água para confundir os seus inimigos. E ele também pode adotar uma cor mais escurecida quando está agressivo ou querendo atacar. Quem já sabia dessas curiosidades, comenta aí embaixo nos comentários. Muito obrigado.